O Atlético Mineiro atropela o Cruzeiro com direito a gol de Arana e comemoração do Chorinho para a festa da torcida do Galo na Arena MRV. Após uma grande final entre Atlético e Cruzeiro, onde o Galo calou o Mineirão cheio de cruzeirense e levantou o troféu do Campeonato Mineiro, chegou a vez do Clássico Mineiro ser disputado no Brasileirão. E a torcida do Galo lotou a Arena MRV e fez um verdadeiro espetáculo para demonstrar seu apoio ao time, provocando bastante o Cruzeiro e comemorando cada gol do Galo. Dentro de campo foi um verdadeiro passeio, com o Atlético fazendo 3x0 ainda no primeiro tempo, com direito a gol de Zarate, gol de Paulinho e gol de Arana, o último fazendo a comemoração do Chorinho para provocar o rival. A torcida do Galo foi a loucura nas arquibancadas, cantando vou festejar o teu sofrer no final do jogo. Vamos conferir toda a festa da torcida e as reações aos gols no vídeo de hoje. Mas antes eu peço para você vir aqui embaixo e deixar o like no vídeo, pois foi um grande jogo e eu sei que você vai curtir ver todas essas reações. Então obrigado pelo seu like nesse vídeo e confere só toda a festa. E vamos, vamos, vamos dar amor. Vai ao Brasileiro, vamos galo! Vai galo! Vamos sopar! Vai! Vai! Vamos! Vai! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL MÚSICA